Olá, saudação a todas e todos que estão me ouvindo. O meu nome é Giovana Aranda. Eu sou estudante de medicina da Faculdade Israelita Albert Einstein. Atualmente eu tô no internato, no quinto ano, e eu faço parte do grupo de mulheres do Sindicato de Médicos e Médicas do estado de São Paulo. Hoje eu abordarei a questão da mulher negra dentro da medicina, um tema bastante abrangente e complexo, que será revisitado e rediscutido ao longo do ano pelo CIMESP. Estamos acostumados com a presença das pessoas negras dentro da Faculdade de Medicina, sendo as funcionárias da limpeza, que asseguram a higienização dos banheiros que a gente utiliza. Estamos acostumados com as pessoas negras dentro da Faculdade de Medicina, sendo seguranças que asseguram a integridade do nosso carro no estacionamento. Estamos acostumados com as pessoas negras dentro da medicina, sendo os corpos que a gente disseca nas aulas de anatomia, mas a gente não tá acostumado com o negro sendo nosso colega de turma se formando com a gente e atuando como profissional da saúde. E por que uma trabalhadora negra dentro de um hospital é antes vista como uma funcionária da limpeza, uma cozinheira, uma trabalhadora do administrativo, do que vista como uma médica responsável técnica pela unidade? O racismo estrutural impede que a gente enxergue e coloque as pessoas negras em locais de poder, que são hegemonicamente construídos pela classe dominante, que invariavelmente é branca. Na minha concepção, na medicina o racismo se expressa de maneiras implícitas e explícitas, desde antes da graduação, pela ausência de cotas raciais em várias faculdades como, por exemplo, a minha, ou então a instauração tão recentes delas, como é o caso da USP, a maior faculdade do país, que passou a adotar a política de cotas apenas em 2018. Dentro do capitalismo vivemos diversas contradições que dividem a sociedade em raça, gênero e classe e é preciso organizarmos-nos como trabalhadores e trabalhadoras da medicina em torno do nosso sindicato para lutarmos juntos contra o racismo, contra o machismo, contra a enorme desigualdade de classes existente em nosso país. E falando um pouquinho sobre a questão da mulher negra sendo paciente do Sistema Único de Saúde, eu cito um importante artigo de 2017 da médica pesquisadora Maria do Carmo Leal, intitulado Acordador, em que teve como objetivo mostrar as iniquidades raciais dentro da atenção do pré-natal e do parto em todo o território nacional. E foi feita uma análise comparativa entre as puérperas negras e as puérperas brancas, que mostrou que as as puérperas negras possuíam maior risco de terem um pré-natal inadequado, tinham falta de vinculação à maternidade, ausência de acompanhante e receberam menos orientação durante o pré-natal sobre o início do trabalho de parto e sobre as possíveis complicações da gravidez. Além de que, quando comparada às mulheres brancas, as mulheres negras receberam menos anestesia quando precisaram realizar episiotomia ou sutura vaginal. Eu gostaria de primeiramente parabenizar a Comissão da Mulher Médica do CIMESP por trazer esse debate tão importante a respeito da questão de gênero dentro da medicina ao longo desse mês de março, em comemoração ao Dia da Mulher Trabalhadora, mas também se comprometendo a estender o debate ao longo de todo esse ano de 2021. Convido então a todos os médicos e médicas que estão me ouvindo a conhecerem mais profundamente o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo e a ficarem ligados em nossas redes sociais para que possamos aprofundar esse debate que apenas começamos.